Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos retomar um assunto da videoaula passada, que é a planta baixa. Vocês vão acompanhar com a Tia Meire na página 137 do livro O Ângulo de Vocês, tá? Então, é essa página aqui, olha só, a planta baixa. Por que é necessário fazer uma planta baixa? Porque às vezes as pessoas querem mostrar um espaço muito grande, e como eu falei para vocês, nem sempre elas vão querer fazer uma maquete. Então, para simplificar as coisas, para mostrar o prédio de uma casa, de uma escola, elas vão fazer uma planta baixa, que é o quê? É um desenho, é um desenho mostrando exatamente como são os cômodos dessa casa e o que tem nesses cômodos. Tá certo? Então, aqui a gente pode perceber o que eles têm. E nas atividades do livro de vocês, que a Tia Meire passou essa semana, vai estar pedindo para vocês associarem a planta baixa da sala de aula que vocês fizeram, para vocês imaginarem realmente o espaço da sala de aula do segundo ano lá na escola, e marcarem. Então, a planta baixa nada mais é que a representação de algo que já existe, ou que vai ser até mesmo construído. É a representação de uma coisa real, mas que tem um tamanho maior, num tamanho que caiba num papel, para as pessoas poderem ver aquele projeto, ver como que são as coisas. E aí, olha só, a gente tem aqui esse desenho aqui, que é uma casa, mas poderia ser uma escola, um prédio, como eu já falei para vocês. Aqui, a gente tem falando, olha só, nós temos aqui uma planta baixa, e nós temos aqui uma legenda. Para que serve a legenda? Porque eu estou vendo, por exemplo, esse negocinho aqui. Eu consigo identificar que é um fogão, por quê? Porque a Tia Meire conhece muito bem o fogão, mas nem sempre as pessoas vão conhecer. Então, como a visão é vertical, as pessoas estão olhando por cima, elas podem não saber o que aquilo representa. Então, na planta baixa vai ter o quê? Vai ter uma legenda, que vai estar identificando todos os elementos que estão no desenho. E a legenda é muito importante, nas plantas, nos mapas, nas plantas baixas, no mapa. E a gente vai estudar mais à frente a questão do mapa. Por enquanto, nós vamos ficar na importância dela para a planta baixa, para não ter dúvida do que tem no seu desenho. Olha só, sobre o trabalho para essa semana que vocês, que a Tia Meire propôs, é o seguinte. O livro de vocês vai trazer, pedindo para vocês fazerem uma maquete de um cômodo da casa de vocês. A Tia Meire não vai pedir essa maquete. Por quê? Porque vocês já se empenharam muito na maquete da sala de aula, né? Fizeram um trabalho muito bom, se empenharam. Então, a Tia Meire não vai pedir mais maquete. A Tia Meire vai querer o quê? Que vocês façam o quê? Ok. Essa atividade 3, da página 141. Aqui está falando que a Tia Meire vai entregar uma folha. Como nós não estamos nos vendo, a Tia Meire não vai poder entregar essa folha. Vocês vão fazer uma folha que vocês tiverem em casa. Se vocês não tiverem uma folha branca sobrando, vocês vão fazer no próprio caderno. Vocês vão escolher um cômodo da casa de vocês. Pode ser sala, quarto, cozinha, o que vocês preferirem. E vão desenhar a planta baixa. Sabendo que na planta baixa, a visão que vocês vão utilizar é a visão vertical. Vocês vão estar olhando de cima. Então, vocês não vão desenhar como se estivessem vendo a frontal. Vocês vão desenhar na visão vertical. Vocês vão fazer esse desenho para a Tia Meire. E depois vão colocar que desenho, que parte da sua casa que é. Vai colocar no título. A sala, o quarto, o meu quarto, o quarto da minha mãe, a varanda. Qual parte vocês escolheram. Vocês vão colocar no título. E também vão fazer a legenda embaixo. Por exemplo, eu quero colocar o meu armário na minha planta baixa. Mas aí eu vou colocar um retângulo. Vou pintar, por exemplo, de rosa. Ou de azul, o que seja. Lá na minha legenda eu vou colocar. O triângulo azul ou o triângulo rosa é o meu armário. Ah, eu coloquei o sofá. Que cor que eu pintei o sofá? Eu vou na legenda e vou especificar. Aquele que eu pintei de marrom ou da cor que você preferir vai ser o sofá. Então, o trabalho que vocês têm que fazer é desenhar a planta baixa de um cômodo da casa de vocês. Não precisa ser da casa toda. Desenhar, pintar e montar a legenda. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão voltar à página 137, onde tem o desenho da planta baixa. E 138, onde tem o modelo da legenda. Caso vocês não consigam fazer, Tia Meire explica novamente no nosso plantão. Mas quem conseguir, já pode apresentar no nosso plantão de sexta-feira. Então, sexta-feira vocês vão ter a oportunidade de apresentar para a Tia Meire a planta baixa de algum cômodo da casa de vocês. Tá bem? E aí, vocês vão fazer as atividades, como por exemplo, essa atividade da página 139, está falando tudo sobre a sala de aula. Aqui, olha, uma planta baixa da sala de aula. Tá? Então, todo esse conteúdo que a gente está vendo nesse capítulo é representação. Ou na maquete, ou da planta baixa. Falando da sala de aula de vocês e de um cômodo da casa de vocês. Então, eu quero que vocês façam a atividade e a tarefa do trabalhinho de vocês não é a maquete do cômodo. É apenas a planta baixa. Tá bem? Que vocês tenham uma boa semana e a gente se vê no nosso plantão sexta-feira. Ok? Beijão! E aí